E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e continuando a nossa super série de Black Friday. Então, eu tive já um vídeo de Fulfillment, né? O pessoal que tá lá no Médio do Fulfillment, beleza? Aquele vídeo saiu antes de tudo, porque a gente tinha data pra cumprir o Fulfillment, né? Agora, planejamento, certo? Falamos sobre como negociar com os fornecedores, como que eu vou listar esses fornecedores pra eu poder pensar quais produtos trabalhar, porque isso é muito importante. Eu coloquei no meu planejamento quais os problemas, quais as possíveis coisas boas, possíveis problemas e tal. Saindo dele, eu fui pro quais os fornecedores que eu consigo negociar alguma coisa diferente e com essa lista na mão, eu vou pegar os produtos que eu vou trabalhar na Black Friday, tá certo? Então, fica comigo aí que a gente vai falar sobre isso. Antes disso, todos os dias, meio dia de segunda a sexta-feira, eu faço live no meu Instagram. Tá aqui embaixo no meu Instagram e essa live fica online por 24 horas pra que você possa acompanhá-la depois no seu tempo, tá certo? E se você entrar meio dia, você tira dúvida comigo ao vivo, eu mesmo ali, ó, pá na câmera contigo, levando sempre convidados, a gente fazendo sempre coisas diferentes e a gente vai falar muito de Black Friday também nessas lives. Mas, qual produto que o Alexandre Nogueira escolhe pra trabalhar na sua Black Friday? Naturalmente, algo que eu vendo bem, tá certo? Ah, Lê, você trabalha com produtos encalhados? Trabalho, mas isso aí não vai ser o que vai trazer o meu grande faturamento. A não ser que você tenha um estoque muito mal planejado, você tenha 70, 80, 90 mil de estoque pra queimar. Se não, ela é uma boa data pra queimar produtos encalhados? Sim, é uma boa data pra queimar produtos encalhados. Diminuir tua margem, botar o produto às vezes no custo e mandar embora. Isso aí eu faço? Eu faço. Mas o meu foco principal não é isso. Que vai me trazer dinheiro não é isso. Isso aí faz voltar um dinheiro que tava morto e que tava perdendo valor dentro do meu estoque. Agora, o planejamento do Alexandre Nogueira é em cima do que eu vendo bem. O que eu venho vendendo bem nos últimos meses. O que eu venho vendendo bem desde o começo do ano. Eu faço uma análise completa de todos esses itens. E aí eu volto na minha lista de fornecedores. Se eu escolher o produto tal, eu consigo flexibilizar aqui, quanto que eu tenho que comprar? Qual que é a média que eu vendo dele daqui? Se o meu objetivo era crescer 25%, quanto que eu tenho que vender? Eu vou pausar esse estoque a hora que acabar? Quanto tempo esse fornecedor me cobre? Eu tenho flexibilidade de pagamento? Então isso é importante pra você escolher quais produtos que você vai trabalhar. Se você mexe com produção, qual produto que eu vou trabalhar? Eu vou produzir ele antes? Eu vou me planejar? Quanto que custa produzir esse produto antes? Isso é importante. Não adianta você vender um monte e você olhar pra trás e você não ter braço. Você não ter produção, você não teve dinheiro pra comprar estoque. Então, toma cuidado. Isso é muito importante na escolha do item. Mas eu pego, por exemplo, fazer a Black Friday no Mercado Livre. Fazer a Black Friday na B2W. Fazer a Black Friday em qualquer marketplace, Carrefour, Magazine Luiza. Que a gente fala de relevância pra trazer o anúncio pra cima. Quando você faz uma busca, o padrão do marketplace é relevância. Eu escolho produtos que eu performo bem. Ah, Lê, mas eu prefiro aproveitar o tráfego e às vezes nem mexer no meu preço. E deixar ali o que entrar e entrou. Legal, esse é o objetivo da sua Black Friday. Qual o objetivo da sua Black Friday? Lembra? Por isso que eu tenho que ter planejamento. Senão eu não consigo saber o que eu tenho que escolher pra vender. Então eu planejei. Eu pesquisei fornecedor, os meus fornecedores. Eu coloquei tudo que eu tenho de condição lá. Agora eu tô colocando os meus produtos. Qual produto que me traria, me levaria mais rapidamente ao meu objetivo? Se o meu objetivo é aumentar meu faturamento, bater alguma coisa pra ter medalha. Aí a gente tem alguns pontos pra pensar. E se eu, o Alexandre Nogueira, vender um produto de 5 reais? Que não é o caso do Mene, né? Mas eu chego mais rápido num aumento de faturamento de 20, 30 mil que eu quero? Ou se eu vender um produto que tá dentro do meu tiquete médio, que é real? 118 reais, 120 reais. Eu chego mais rápido do que vender um produto de 5? Eu tenho uma gordura maior pra trabalhar do que num produto de 5? Opa! Então peraí. O que eu vou fazer? Certo? Então eu vou escolher os produtos. Escreva todos os produtos que te vêm à cabeça ou que você pegou por relatório. Se você tem um relatório do que você vende, da sua curva A, sua curva B, sua curva C. Pega lá. E aí você coloca todos esses produtos. Ali, quero que tenha mais toque. Coloca todos esses produtos. Coloca quanto que você tem. Coloca qual valor que você conseguiria chegar em todos esses produtos. E aí baseado nisso, coloca lá. Vendi 100, quero vender 125. Quanto eu preciso de grana pra comprar? Quanto que eu tenho que estocar? Quanto tempo chega? O que vai acontecer? Certo? Planejamento. Black Friday é planejamento. E eu bato muito nessa tecla, principalmente depois que o Mercado Livre criou a regra de 24 horas. Se você estourar a tua conta, digamos que você tem uma conta linda aí, fluindo, quase platino. Se você estourar a sua conta no MELI em novembro, você perdeu a reputação, por exemplo, por causa de atraso. Um exemplo, ou reclamação. Você fica dezembro, janeiro, fevereiro, vai voltar essa conta aqui só em março, tá? Praticamente. Tá bom? Então, se liga. Fica ligado. Porque não é fácil de recuperar a conta depois que perde reputação. Você pode perder o teu negócio por um mau planejamento. Beleza? Mas faça a sua Black Friday. Você cria o seu planejamento, você cria o seu objetivo, você cria a sua meta. Então, se ela estiver totalmente bem criada, você vai chegar lá. Tá certo? E não se esqueça. Dia 13 de novembro, a gente tem o nosso webinário sobre alta performance. Então, se você quer ter alta performance, participa do nosso webinário. Não fica de fora, não come bola, não deixa de participar. Tá certo? Eu vou estar falando sobre alta performance, ao vivo, contigo ali. A gente vai falar sobre fazer muito mais do que o arroz com feijão. E vamos pegar o próximo vídeo aqui, que eu esqueci novamente de olhar antes de começar a gravar. Mas, vamos lá. Tá certo? Então, o nosso próximo vídeo, ele sai sobre Black Friday, sai no dia 12. Tá certo? Então, dia 12 tem um vídeo e aí a gente vai falar um pouquinho sobre precificação dos produtos aí. Isso é importante também para a gente poder construir a nossa Black Friday. Tá certo? Então, dia 12, fica ligado. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like para o YouTube te avisar. Senão, ele não te avisa, cara. Se você não der o seu like, você vai morrer esperando, ele não vai te avisar. Se inscreve no webinário e vambora. Fica comigo e partiu Black Friday. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui. Mas, assista os vídeos que eu estou te indicando. Tá certo? São conteúdos relevantes para você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você, com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Está vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos para os canais. Tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo. Obrigado pela tua presença sempre aqui.